Fala senhoras e senhores, bem vindos para mais um vídeo O que está falando é o Guilherme, mais uma vez direto de São Paulo Para mostrar mais um vídeo de dicas Mais uma sobre investimentos, sobre dinheiro na internet Ok galera, este vídeo é para falar sobre a MinexCoin O que é a MinexCoin? É uma nova moeda que foi lançada Ela foi lançada dia 1º de novembro E vou contar mais sobre ela Mas para você, assiste o vídeo até o final Como você pode ganhar dinheiro com a MinexCoin? Como você pode ganhar dinheiro com qualquer outra moeda Comprando e vendendo Ela pode se valorizar e você pode lucrar muito Vou mostrar aqui alguns exemplos Aqui ó Bui é compra Sell, venda Eu comprei Aqui tem várias compras e vendas Nessa plataforma chamada Cryptopia Que é uma plataforma de compra e venda de criptomoedas Aqui ó Eu comprei por 1.934 Satoshi Isso é os centavos do Bitcoin Quem conhece o Bitcoin sabe que Satoshi é os centavos, os decimais E eu vendi por 2.934 Aqui eu fiz um Pela quantidade Eu comprei 212 moedas Eu lucrei cerca de 200 reais Quase 200 reais aqui Dá para você ganhar muito Com compra e venda galera E o que eu ia dizer Sobre a MinexCoin Você pode comprá-la E Esperá-la se valorizar Como o Bitcoin se valorizou muito Hoje em dia O Bitcoin já Deixa eu ver quanto que ele está 37 mil Um Bitcoin Já chegou até um valor mais alto Mas imagina que a gente tivesse comprado o Bitcoin Quando ele era Mil dólares Quer dizer, mil reais Já ia lucrar muito Qualquer empresa Quem comprou o Bitcoin No começo Hoje em dia Já fez muita grana Eu vou mostrar mais informações Sobre a MinexCoin aqui Sobre as informações que eu recebi Através de um amigo no Telegram Ele disse que essa moeda É uma nova altcoin Que foi lançada Já 1º de novembro de 2017 Pela primeira vez Na Livecoin.net Ela foi uma moeda criada Com o apoio dos investidores de Bitcoins Que investiram nela Esse valor Em Bitcoin Dia 15 de maio Deste ano E em 15 de junho Foi criado pela equipe MinexCoin Um sistema de rendimento bancário Através do site MinexBank.com Lá podemos deixar as moedas estacionadas Em junto com as moedas da carteira Wallet E rendendo juros Como se fosse poupança mesmo Mas com os rendimentos melhores MinexBank.com É por enquanto E por enquanto Ela só tem um mês de vida Até a data atual Tá vendo como é bom A gente pegar agora Porque Seus pioneiros De qualquer coisa É bom Pioneiros É pegar no começo A equipe É da Rússia E promete ano que vem Criar para a moeda Uma exchange própria Exchange Como eu falei É plataforma de comércio Compre e venda Uma exchange própria Igual a moeda WavesCoin Que também é falada No grupo Nesse grupo aqui Galera Do Telegram Quem quiser Vai estar no link Da descrição O link do grupo E do Whatsapp Também E o meu contato Também do Whatsapp Então Por enquanto A moeda Só tem um mês de vida Até a data atual A equipe É da Rússia E promete ano que vem Criar uma moeda Criar para a moeda Uma exchange própria Igual A moeda Da WavesCoin Também Uma plataforma De vendas e compras Com as moedas MinexCoin Igual a OLX Tá bom É Vou deixar no link Da descrição Também É O link Da carteira Da moeda Tá bom E tem vídeos Aqui também Sobre como você Minerar Na CPU E na GPU Que é Nada mais Nada menos A GPU É a sua placa de vídeo Tá A exchange Também vou deixar Que é Essa exchange Da LiveCoin Que por enquanto Ela ainda não está Na Criptopia Tá bom galera Então qualquer informação Qualquer informação Qualquer dúvida Vocês não hesitem Em perguntar para mim No grupo do Telegram Ou no grupo do Whatsapp Também Ou no meu contato Do Whatsapp Tá bom galera Quem quiser saber Outras informações Também como lucrar Na Criptopia É só entrar em contato Comigo Ou ver alguns Vídeos antigos Tá Mostrando como você Operar dentro Essa plataforma De trade Trade com Criptomoeda Tá E é isso galera Dá para lucrar Na internet Tem como ganhar Com cliques Tem como ganhar Também Vendo propagandas E tal Assistindo Vídeos lá Com apps Mas não É muito rentável O que é mais rentável É fazer trade E muita gente Também aparece Com pirâmides Financeiras Nos grupos Do Telegram A gente já está Ciente A gente já Exclui todo mundo Que faz isso No grupo Todos os grupos Que a gente está A gente sabe Identificar uma pirâmide Financeira Ok E muito obrigado A todos Que assistiu O vídeo Tá bom Se você gostou Dele Dá um like Compartilha E se inscreva No canal Muito obrigado A todos Tchau E até o próximo Vídeo Fiquem com Deus Tchau Fui